Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso canal Nossa Fé Católica. É uma alegria receber você aqui neste dia 2 de novembro de 2022, o dia em que a igreja no mundo inteiro está celebrando a liturgia dos fiéis defuntos, ou, como nós costumamos dizer, a liturgia dos finados. E se você tem interesse, então, nesse conteúdo, seja bem-vindo, que hoje nós iremos falar a esse respeito, tá bom? Antes de nós iniciarmos, claro, peço para que você curta aqui o nosso vídeo, que você coloque aqui os seus comentários e também compartilhe com outras pessoas, tá bom? Olha só, a liturgia de hoje, então, ela nos convida, a igreja nos convida a oração por aquelas pessoas que já faleceram. É o dia de nós nos recordarmos e rezarmos, principalmente, pelos nossos irmãos, pelos nossos antepassados, por aqueles que fazem parte da nossa vida, da nossa história, pessoas que nós tanto amamos, não é? Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, e que já partiram, já fizeram a sua Páscoa, já estão no outro lado, digamos assim. E, é claro, a igreja nos convida para que nós rezemos por essas almas. Muitas dessas almas, dos nossos parentes, dos nossos amigos, de pessoas do mundo inteiro, muitas delas ainda estão no purgatório. Nós, católicos, a igreja católica, sempre acreditou na existência do purgatório. O que é o purgatório? Aliás, se você tem dúvida disso, nós temos aí algum vídeo do nosso canal explicando sobre isso. Mas, de uma forma resumida, nós, católicos, acreditamos que, para que nós possamos ver a Deus face a face, a nossa alma precisa estar completamente purificada. Não é verdade? Não faz sentido. Como é que eu vou entrar no céu se a minha alma ainda tem alguma sombra? Isso é impossível, porque Deus, como já nos dizia São João na sua carta, Deus é luz e nele não há treva alguma. E, se nós queremos entrar no céu, na eternidade, a nossa alma precisa estar plenamente purificada. E, portanto, se nós morrermos e a nossa alma ainda não estiver plenamente purificada, ela vai precisar ser purificada. Isso é meio óbvio. Então, a igreja, baseando-se em alguns textos bíblicos, a própria igreja foi compreendendo que é necessário para a entrada no céu uma purificação, uma purificação completa. Então, se eu morro, e, claro, não morro em pecado mortal, mas a minha alma tem ainda alguns resquícios de pecados, pecados veniais, pecados que eu não reparei nesta vida, e aí a importância de nós repararmos os nossos pecados nesta vida ainda, fazermos penitências, orações, tantas orações que a igreja nos ensina, para que nós possamos lucrar as indulgências, as indulgências parciais, as indulgências plenárias, para que nós possamos reparar aqueles pecados que nós cometemos. Por quê? Quando a gente peca, nós, além da culpa, nós temos a pena. Então, quando a gente vai se confessar com o padre, Deus nos perdoa daquela culpa. O nosso pecado é perdoado. Mas nós precisamos reparar, ou seja, colocar no lugar aquilo que a gente bagunçou. É uma reparação. É mais ou menos assim. Imagina que o teu filho pequeno vai e ele quebra uma garrafa de vidro no chão. Ele quebra a garrafa. Aí ele fica chorando lá, desesperado, porque acha que você vai castigar. Aí você se irrita um pouco, ele vai e pede desculpa para você, foi sem querer, e aí você perdoa o teu filho. Ele fala, tá bom, tudo bem, tá perdoado, né? Tudo bem, vai, acontece. Mas agora, o que tem que ser feito? É preciso que aquela garrafa que foi quebrada, os cacos, sejam reunidos e jogados no lixo. Tem que limpar o chão, não é verdade? Ou seja, tem que colocar as coisas no lugar. Tem que deixar bonitinho. A mesma coisa quando a gente peca. Quando nós pecamos, nós somos perdoados por Deus quando nós vamos nos confessar, ou se forem pecados veniais, durante a missa. Mas, não que não precisa confessar pecado venial. Precisamos também, é importante confessar os veniais, né? Mas, é preciso colocar as coisas no lugar. Então, a reparação, aquela penitência que o padre nos dá, é para a gente reparar os nossos pecados. Limpar, organizar tudo que a gente bagunçou. Então, se nós não reparamos os nossos pecados nesta vida, nós precisaremos repará-los depois. E aí, a igreja sempre acreditou que há um tempo que se passa naquilo que a igreja nem às vezes gosta de chamar de lugar, mas algo que a gente não consegue explicar muito bem, um tempo de purificação necessário para que a nossa alma possa acender ao céu, possa estar na presença de Deus face a face para que a nossa alma esteja plenamente purificada. As pessoas que morreram em santidade perfeita, reparando todos os seus pecados, elas foram diretamente para o céu. E a igreja reconhece muitas dessas pessoas. Por exemplo, ontem nós celebramos a festa de todos os santos. Todos os santos são aqueles que estão no céu. Muitas dessas pessoas conseguiram chegar ao céu diretamente. Algumas passaram pelo purgatório, mas já estão no céu. Então, hoje, neste dia, dia de finados, é o dia que nós vamos rezar por aquelas almas que ainda estão no purgatório e precisam ir ao céu. E os únicos que podem fazer alguma coisa por essas almas somos nós. Somos nós. Então, nós temos que rezar por elas, oferecer penitência, sacrifício, santa missa, para que essas almas possam ir para o céu, possam ser rapidamente purificadas e entrarem na eternidade. Inclusive, hoje é o dia que nós podemos oferecer indulgências plenárias em sufragio pelas almas, pedindo a Deus para que aquela obtenção da indulgência plenária ela possa ser aplicada às almas dos nossos irmãos que estão no purgatório. Hoje é o dia que a gente pode colocar muitas almas no céu se nós lucrarmos as indulgências plenárias. Então, as almas estão aguardando, estão esperando pelas nossas orações. Durante a história da igreja, muitos santos puderam, tiveram contato com almas do purgatório. Deus permitiu que algumas almas do purgatório, de alguma maneira que nós não entendemos, pudessem se manifestar a esses santos pedindo orações. Um dos casos mais conhecidos é do Padre Pio. O Padre Pio, ele via, as almas apareciam para ele pedindo orações. Elas diziam, estou no purgatório, Padre, eu peço as suas orações. Eu peço que o Senhor ofereça as missas pela minha alma. E o Padre Pio rezava pelas almas do purgatório e elas entravam no céu. E nós podemos fazer isso. Nós podemos rezar pelas almas do purgatório. Obter indulgências para elas. Inclusive, aqui eu tenho nas minhas mãos o Manual das Indugências publicado pelo Papa Paulo VI. Está no livrinho do professor Filipe Aquino O que são as indulgências. E existe aqui um capítulo, um trecho, que diz o seguinte, visita ao cemitério. Vou ler para você. Ao fiel que visitar devotamente um cemitério e rezar, mesmo em espírito pelos defuntos, concede-se indulgência aplicável somente às almas do purgatório. Esta indulgência será plenária, ou seja, a indulgência plenária ela paga todas as penas, certo? Repara todos os pecados daquela alma cada dia do dia primeiro ao dia oito de novembro. Nos outros dias do ano será parcial. Então, se você, hoje, for a um cemitério e rezar, mesmo em espírito, por uma alma do seu falecido, se você, claro, cumprir as outras exigências para receber a indulgência plenária, quais são as outras condições? Você precisa ter confessado, ou seja, não estar em pecado mortal, você deve ter comungado naquele dia, rezado um Pai Nosso, uma Ave Maria pelo Papa, pelas intenções do Santo Padre, e aí, se você for ao cemitério e rezar por uma alma, você pode obter a indulgência plenária e colocar aquela alma no céu, tá bom? Então, essas são as condições. Do dia 1º ao dia 8 de novembro, você pode fazer isto, segundo o Manual das Indulgências, oficial aqui da igreja, tá bom? Então, é isso, meus irmãos. É claro, nós não temos aqui tempo para aprofundar em todo o ensinamento da igreja a respeito do purgatório, de como que se formou esta mentalidade, a gente pode até criar um vídeo só sobre isso, mas hoje é o dia de nós pensarmos e rezarmos pelos nossos irmãos que podem estar no purgatório, podem já ter ido ao céu, podem estar no inferno, mas podem estar no purgatório e é o nosso dever rezar, ir à Santa Missa e rezar por essas almas, tá bom? Então, meu irmão, é isso, eu agradeço a tua participação aqui no nosso vídeo e eu espero ter ajudado você neste dia. Que Deus te abençoe, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui para que nós possamos espalhar mais ainda esse ensinamento para outras pessoas. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.